Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Andressa, seja bem-vindo. Antes de começar o vídeo, gente, já deixa o like aí pra ajudar e se inscreve no canal e compartilha aí pra todo mundo. Gente, hoje eu vou estar dando sugestões pra vocês de lanchinho, pra você estar montando uma lancheira saudável pro lanche das crianças. Gente, esse cardápio que eu vou estar mostrando aqui, ele é da escolinha do meu filho. Esse cardápio vai valer pra agosto, setembro e outubro. Então é bem legal. E eles colocam assim, a primeira semana, a segunda semana, a terceira semana e a quarta semana. As quatro semanas são coisas diferentes. O de hoje eu vou estar gravando a primeira semana, que ele começou na terça, então eu vou falar pra você o cardápio de segunda, porque eu não montei, porque ele não foi. Mas, se vocês gostaram do conteúdo aí, eu gravo das próximas semanas pra vocês verem porque muda. Então, gente, eu vou estar passando aí. Ó, da segunda-feira, eu só vou falar, não vai ter mostrando aí, porque ele começou no dia 1º, de agosto agora. O da segunda-feira é suco de uva integral, gente, que eles pedem. Pão integral e com queijo. E a fruta, eles deixam pra você levar a fruta que a criança gosta. Aí, os outros dias, gente, eu vou estar mostrando aí pra vocês o cardápio montadinho já, pra vocês se inspirarem. Espero que vocês gostem. Fica até o final do vídeo. Pessoal, esse é uma sugestão deles, mas é um cardápio que eles mandam pra gente seguir pras crianças comerem tudo igual. Então, gente, esse daqui é um suco natural, ó, que eu comprei. Só que eu pus aqui na garrafinha pra ficar melhor pra ele. Aí, eu pus um pouquinho de açúcar, porque esse daqui é muito azedo. E eles pedem suco integral, né, escola? Aí, pediu pra eu colocar uma frutinha que eles gostam, né, o tanto que pode colocar. E pãozinho, bisneguinha com queijo. Vamos ver se o Matheus vai comer, pessoal, porque o Matheus é um pouquinho chatinho. Ah, o uvo ele gosta, mas o suco, ele só gosta de uvo. Então, vamos ver. Vai ser um desafio. Mas, foi a sugestão. Todo dia tem uma sugestão que eles pedem pra estar levando. Então, pessoal, esse é o lanchinho da quarta-feira. Essa lancheirinha térmica dele, ele vai levar quatro pão de queijo, um todinho, e maçãzinha. Gente, esse é o lanchinho da quinta-feira, ó. Ele sempre pede uma frutinha, eu coloco maçã porque é o que ele gosta. Aí, pediram água de coco, comprei essa daqui. E pãozinho, pãozinho normal de forma, né, com queijo e tomatinho. Ó. E esse é o lanchinho da quinta-feira. Então, pessoal, esse é o lanchinho da sexta-feira. Eles pedem pra levar a Yakult, assim, né, um bolo caseiro. O Matheus gosta de chocolate, eu pus chocolate. E a frutinha eu coloquei maçã porque é o que ele tá comendo mais. Toda vez eu mando maçã e ele come as outras frutinhas, um pouquinho chatinho. E esse é o da sexta-feira. E esse é o da sexta-feira.